Eu vim ao Rio Grande do Sul, em nome do governo federal, para a gente abrir um debate, reconhecemos um pouco tardiamente, sobre a questão da Copa. E fiquei muito feliz de saber que o governo do Rio Grande do Sul abriu uma consulta para a gente discutir com a Copa. É fundamental que a gente discuta a Copa, porque é importante que a gente tome posição em cima da realidade, e não em cima de informações parciais ou informações distorcidas. O governo federal e o governo do estado querem discutir com você a Copa por inteiro. O que ela significa para o país em termos de possibilidades, em termos de oportunidade de emprego, de investimentos, de infraestrutura, de logística, de bens, que vão ficar muito depois da Copa entre nós. E também sobre os erros que nós eventualmente temos cometido ou aquilo que nós podemos corrigir ainda até a Copa. A Copa é nossa. A Copa foi uma conquista do Brasil só possível. Pelo prestígio que o Brasil ganhou nos últimos anos no plano mundial. E é um momento para nós, privilegiado, de a gente aumentar, fazer crescer a nossa economia, crescer os empregos, sobretudo para a juventude, e nos projetar, sobretudo do ponto de vista do turismo, no plano mundial. Agora, ao mesmo tempo, é importante te ouvir. É importante te ouvir as tuas questões, ouvir as tuas dúvidas, o teu protesto que seja, mas nós queremos fazê-lo por inteiro, em cima da verdade real. Por isso também eu vim aqui para a gente discutir as informações que nós trazemos reais sobre o que significa a Copa, qual é a verdade dos estádios, qual é a verdade do dinheiro público que efetivamente foi gasto. E eu te asseguro, o dinheiro público foi gasto só em coisas, em obras de infraestrutura, que vão durar muito além da Copa e que vão beneficiar toda a população. Mas nós estamos abertos, venha para o debate, venha com a tua dúvida, com a tua pergunta, com o teu protesto, porque o importante na democracia é a gente conversar e dialogar.